Senadora Regina Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos, por que esse tema? Ele faz pensar que as cotas estão sob ameaça, é isso? Estão, é um assunto meio adormecido, mas quando você define o orçamento das universidades e define para baixo, significa que alguma coisa vai correr risco. E normalmente correm risco as políticas para as minorias, as políticas de inclusão. Então a gente já está fazendo um alerta que nós não queremos que nenhum corte atinja as universidades no sentido da permanência das cotas. Então precisa que a gente faça esse alerta para que todo mundo se mobilize e veja que se não se mobilizar, vai ser o corte, vai ser exatamente nos que mais precisam.